É mais um duelo Brasil e Argentina na Libertadores. Um confronto que inspira o torcedor, que já está em clima de Copa do Mundo. Na época de Copa do Mundo, hoje estamos entrando no clima da Copa. É o morador da BGN, é o do Peu, é o rei, é do Brasil, é Goiás, é a Libertadores. Missão impossível para o Goiás? O torcedor acha que não. Mas fica 4x0. 3x0. Para se classificar no tempo normal, o Goiás precisa vencer os estudiantes por 3 gols de diferença. E para isso, entra com 3 atacantes e sufoca o goleiro Herrera. O Goiás pressiona, o Eliton perde a primeira chance. Rony arrisca, Herrera defende. Os zagueiros também atacam. Júlio Santos chuta por cima. Em seguida, acerta o travessão. Os gols perdidos levam os jogadores do Goiás ao desespero. Faltou o gol, nós fizemos tudo direitinho, atacamos o tempo todo, entramos em profundidade pelas laterais. Vamos ter fé em Deus e ter paciência. Vitor tabela com Nonato e Karim Berreira. Mas aos 6 minutos do segundo tempo, já Dilson bate cruzado. Vitor entra com bola e tudo. Goiás, 1x0. Os 3 atacantes trabalham juntos. O Eliton para Nonato, que toca para Rony. E uma chance incrível desperdiçada. Mas a torcida não deixa o time desanimar. Já Dilson cruza na medida, para a cabeçada de Nonato. Goiás, 2x0. Mas Calderon diminui. 2x1. E deixa o Serra Dourada em silêncio. Nonato não aproveita a oportunidade que aparece. Outra chance. Agora Juliano marca. 3x1. É tarde demais. Mesmo com a derrota, o estudiante se classifica. O Goiás está eliminado da Libertadores. Nós fomos guerreiros, né, cara? Nós lutamos, batalhamos. Infelizmente tomamos um gol que nos deixou complicado na partida. Mas acho que o espírito de luta valeu. Pela primeira vez que o Goiás disputou essa Libertadores, eu acho que nós fizemos bonito, né? Eu acho que está todo o grupo de parabéns. É claro que a gente queria ter passado. Mas a gente agradece a todos aqueles que confiaram no nosso futebol. Eu acho que a gente fez bonito na Libertadores. Por isso, felizmente, não conseguimos o nosso objetivo, que era passar a próxima fase.